Uff E A A E E E E E E E E E o que é isso? chega pra ver é isso, ele vai embora ele vai embora ele vai embora ele vai embora isso me dá para nós eu não tenho ninguém ai eu morrer é eu morrer estarei, que é isso olha agora isso não é количеça ele para mim E aí O que é 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 Tchau, tchau, tchau. Então, a gente já está lá. Boa! Boa. Boa, Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não. 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 Seja. Seja. Seja, se eu acertar. Seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí ae 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?